Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves e esse conteúdo é um aquecimento para o Resident Evil 4 Remake, que está aí no dia 24 de março. E o assunto de hoje é... Como que o Leon acabou se tornando um agente do governo americano? A gente vai falar disso, mas antes eu vou pedir para que você já se inscreva aqui no canal, já deixe o seu like porque me ajuda muito, compartilhe com aquele seu amigo que está super hypado com o Resident Evil 4 Remake. E se você gosta do trabalho que eu faço aqui no YouTube, no nosso site e nas redes sociais, considere se tornar membro aqui do nosso canal, clicando no botãozinho Seja Membro. Se não tiver o botãozinho aqui para você, tem o redirecionamento aqui e tem o link na descrição também. Então a partir de R$2,99 você vai ter acesso a várias recompensas e a principal, manter o nosso canal de pé. Bom, como todos vocês sabem, o Leon foi um dos sobreviventes do que aconteceu lá em Raccoon City em setembro de 1998. Ele conseguiu escapar com a Claire e com a Sherry. Lembrando que ele era um policial novato, então ele tinha acabado de sair da academia, ele era um recém-formado. E aí, depois que eles saíram vivos do laboratório subterrâneo da Umbrella em Raccoon City, junto com a Claire e a Sherry, os três foram interceptados pelo governo americano. E a gente não pode deixar de citar aqui que o governo americano foi o maior cliente da Umbrella na compra de bio-armas. Inclusive, sabe o que eles queriam da Umbrella? O G-Virus, que foi prometido para eles pelo William Birkin. Só que isso é assunto para um outro vídeo no futuro, vamos focar no Resident Evil 4 aqui. Bom, depois disso, cada um deles, Leon, Claire e Sherry, teve o seu destino diferente. E esse destino deles é contado nos epílogos do Resident Evil 3, do clássico, é claro. Claire foi em busca do Chris, lá na Europa, e isso a gente vê, esse reencontro deles a gente vê no Resident Evil 4 de Verônica. Já o Leon e a Sherry ficaram sob custódia do governo americano. A Sherry agora, ela era uma órfã e ela tinha as células G no corpo dela por causa da infecção que ela sofreu e por causa também do antídoto que a Claire fez para ela. Ela era filha do criador do G-Virus, então, para o governo americano, era interessante mantê-la por perto. Já no Leon, eles viram um grande potencial, ele era meio que um cristal a ser lapidado. Então, um oficial de alto escalão o convocou para ser um agente secreto do governo americano. E esse oficial era ninguém menos do que Adam Bamford. Vocês lembram daquele presidente que vira zumbi no começo da campanha do Resident Evil 6, do Leon? Então, ele mesmo, o próprio. Inclusive, ele e o Leon se tornaram grandes amigos desde o seu recrutamento. E só reforçando aqui, tá, gente? O Adam Bamford não é o pai da Ashley. O pai da Ashley, ele aparece na série de animação Resident Evil no Escuro Absoluto, que está disponível na Netflix. Então, Bamford e Graham são dois presidentes diferentes. Bom, depois que o Leon aceitou se tornar um agente do governo americano, ele passou por muito, mas muito, mas muito treinamento, mas sim, muito mesmo. Não é à toa que ele faz o que ele faz no Resident Evil 4. Com o que aconteceu em Raccoon City, a Umbrella ficou muito fragilizada. E ela foi, pouco a pouco, se desmantelando. E pensa o seguinte, a empresa tinha como sua inimiga apenas, simplesmente, o governo americano, porque o governo americano queria tirar o dele da reta ali, por causa das ligações com a Umbrella. E por ter sobrevivido a uma situação envolvendo bioarmas, o Leon foi treinado para ser um agente especializado em lidar com situações envolvendo armas biológicas. Em 2002, ele foi convocado para participar de uma missão na América Central, chamada Operação Javier. O objetivo dessa missão era capturar o Javier Hidalgo, que era um Lorde das Drogas. E ele estava envolvido em negociações com armas biológicas. O objetivo era, além de prender o Javier, descobrir quem é que estava fornecendo as armas biológicas para ele agora. Principalmente porque a Umbrella já estava fraca, né? Então, tinha mais alguém nessa jogada. E sabe quem foi o parceiro do Leon nessa missão? Tem um carinha chamado Jack Krauser, mas isso também é papo para um outro vídeo. Enfim, só para resumir, o Leon e o Krauser sobreviveram a essa missão, só que o Krauser sofreu um ferimento irreversível no seu braço. E por isso, ele acabou sendo exonerado dos seus serviços no comando de operações especiais do governo americano. Já o Leon não. O Leon saiu grandão dessa situação toda. Tanto que, algum tempo depois, ele foi designado para cuidar da segurança do presidente americano e da família do presidente. E esse novo presidente era o presidente Graham. E aí, em 2004, a filha do presidente Graham, a Ashley, é sequestrada enquanto ela estava voltando da universidade. E a inteligência do governo americano tinha certeza que tinha alguém de dentro, envolvido nesse sequestro. Alguém que conhecia os esquemas e os protocolos de segurança de dentro do governo americano. E é por isso que o Leon é mandado investigar tudo por debaixo dos panos. Ele é mandado para investigar uma pista bem forte do paradeiro da Ashley numa vila rural na Espanha. E ele vai meio que por baixo dos panos, porque o governo americano não sabia quem era esse traidor que estava lá dentro. Então, tudo precisava ser o mais discreto possível para que a saída do Leon, essa investigação dele, não desse na cara. Bom, é isso! Então, comenta aqui embaixo o que você achou desse vídeo. E se vocês gostaram desse tipo de conteúdo de aquecimento para o Resident Evil 4 Remake. Eu vou ficando por aqui. Um beijo para todo mundo. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau, tchau!